Olá, amigos. Vendo as manifestações tanto pelo lado da esquerda quanto da direita, ou melhor, extrema esquerda, extrema direita, nós podemos concluir que, independente das ideologias e dos motivos pró ou contra Bolsonaro, quem saiu ganhando foi o coronavírus. É claro, tanto a favor como contra o presidente Bolsonaro, pessoas completamente desprotegidas, aglomeradas, com muito contato físico, eu tenho grande preocupação, porque não é o momento de politizar ainda mais essa questão. O momento é das pessoas se prevenirem, estarem em casa, quietinhas, resguardadas. O presidente Bolsonaro tem feito um monte de caca, concordo, mas pra que se aglomerar quando o pico está chegando e as pessoas estão vendo os hospitais ficarem lotados? Calma, tudo tem seu tempo. Nesse momento existem outros meios de fazer pressão, mas arranjando briga e aglomerando quando devemos estar isolados? Não. Até mais.